Agora a gente vai atender, a gente vai ajudar a Daiane e o Cristiano. Eles enviaram um vídeo para nós. Vai ser um micro laboratório. A gente vai acompanhar junto e vai poder ajudá-los. Se você também quiser enviar um vídeo, uma pergunta, participar do programa, ser orientado pelos professores, eu vou deixar o número de telefone, que é o WhatsApp também. E você pode enviar o seu vídeo, pode enviar as suas mensagens também. É o 5644-5210. Esse número também é o WhatsApp, tá bem? 011, para quem está fora de São Paulo, 5644-5210. Vamos ao laboratório. Olá, professores da Escola do Amor, tudo bem? Eu me chamo Daiane e estou aqui com o meu esposo Cristiano. A gente gostaria muito da orientação de vocês, como a gente tem acompanhado o programa de vocês, eu tenho visto o quanto vocês têm ajudado a muitos casais. A gente está com uns problemas e a gente gostaria muito da orientação de vocês. No meu caso, eu brigo muito com o meu esposo devido à bebida, né? Que de vez em quando ele tem uma recaída e acaba bebendo. E a gente briga um pouco por causa dos vícios. E devido aos ciúmes também, que como ele trabalha por conta própria, ele, em vez de vir para casa, tem vezes, ele para por aí para conversar com os amigos, para desestressar. E eu fico aqui em casa aguardando, aí eu ligo, ele não atende, quando ele não quer, que ele sabe que eu vou brigar com ele, ele já não atende o celular, deixa ligado, mas não atende. E eu fico chateada por isso, porque ele não me dá atenção e dá mais atenção para os amigos. Da minha parte, é os ciúmes dela, que é excessivo até demais. Se eu for fazer algum serviço por aqui, por perto, e ela souber que é de alguma mulher, por ela, eu não faço. Ela prefere que eu não faça isso. Ela tem muito ciúme. Se eu saio no portão para conversar com alguém, qualquer pessoa que seja, ela já pergunta o que vai falar, o que quer. Às vezes eu nem sei, às vezes é cliente que vem me chamar e fala assim, o que é? O que ele queria? Ela é muito ciúmenta, devido a isso, é um pouco que atrapalha o nosso relacionamento. É, então, eu gostaria muito que vocês nos orientassem. Eu venho lutando, que a gente está junto há nove anos, juntos, de casado, a gente tem dois anos, que a gente completou dois anos de casado agora. No início do nosso relacionamento, quando a gente namorava, ele bebia, eu também bebia no começo do relacionamento. Quando a gente se voltou, quando, no meu caso, eu me voltei para Deus, eu comecei a lutar por ele, para ele abandonar os vícios, né? E a gente está lutando por isso, mas ainda é um dos pontos muito fortes, que acaba atrapalhando o nosso relacionamento. A gente, às vezes, briga por causa disso. Às vezes, a gente deixa de ter um lazer em família por causa da bebida, por causa dos vícios. E eu quero muito mudar esse meu lado ciumento, parar de ser... não ter confiança nele, que atrapalha também. Ele reclama muito pelo fato também de eu ficar só dando atenção na casa. E a ignorância também da minha parte, né? Quando ela chama para conversar, às vezes, eu sou um pouco meio que ignorante. Tudo eu grito, acho que eu pego por esse lado da fraqueza. Vou gritar que, pelo menos, vai parar um pouco, né? E onde acaba se agravando mais a situação. Em vez da gente ter um diálogo, uma conversa entre um casal, não, a gente acaba brigando muito mais. É, e a gente para de conversar, né? Quando a gente vai discutir o relacionamento, se ele está num dia, assim, que nada deu certo para ele, ele mistura as coisas, só fica nervoso, fica explosivo, e ali encerra o assunto. A gente tem dois filhos. E acaba que, assim, a gente fica preocupado, porque não é um cenário que a gente quer passar para as crianças. Então, a gente se preocupa muito com isso. E a gente quer muito que vocês nos orientem para a gente ser um casal melhor. Eu quero ser uma esposa melhor para o meu marido a cada dia, e eu acho que ele também. Marido melhor, sem dúvida. E eu quero muito ser um exemplo para os meus filhos, para que quando eles crescerem, eles terem essa visão, para quando eles forem casar, eles saberem escolher, para eles não sofrerem, para eles terem um... Como eu posso dizer? Um casamento também, né? Isso. Melhor, vamos dizer. Eu quero muito que vocês nos orientem, se vocês puderem, a gente agradece. É isso, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Então, a gente vê que já existe a questão dos dois reconhecerem que precisa mudar, existe a vontade de querer mudar, de querer ser um marido melhor, uma esposa melhor. Só que o que vocês precisam agora é ter uma direção, esse norte para vocês focarem nisso. Por exemplo, a questão da Diana, é essa questão de você resolver o ciúme. Eu vi você falando que eu luto, eu tenho lutado pela questão da bebida, do vício que ele tem da bebida. Só que não adianta você focar só nisso. Você querer ajudá-la, ótimo. Você primeiro precisa se ajudar. porque não adianta nada você estar se afogando e ao mesmo tempo querer salvar a outra pessoa que também está se afogando. Então, primeiro, resolva essa questão do ciúme, da insegurança. E como é que você vai resolver isso? Primeiro, se existe algum comportamento, se realmente existe, é que você tem que parar e analisar. Se existe, de fato, um comportamento dele, do seu marido, que causa ciúme em você, né? Então, você tem que levar isso a ele sem tom de acusação, sabe? Sem culpá-lo. Não, olha, Cristiano, você chega e fala, Cristiano, você tem esse tipo de comportamento, sabe? Que isso traz insegurança. Isso aumenta. Eu sei que eu tenho esse problema de insegurança, de ciúme, mas a forma como você age, né? A forma como... O fato de você... Até é interessante isso. O fato de você não me atender sabendo que eu estou ligando e você faz isso de propósito, isso aumenta mais ainda a minha insegurança. Quando você age dessa forma, quando você fala dessa forma, enfim, são coisas que vocês precisam detectar. Então, quando você faz isso, isso aumenta a minha insegurança. Então, isso atrapalha. Então, você está colocando esse ponto para ele. E o Cristiano, como querendo também ajudar, então você vai ver, Cristiano, não, poxa, eu vejo que fazendo isso vai atrapalhar. Aumenta. Então, eu não vou fazer mais. E ao mesmo tempo, você vai ver, Dayana, o que você exagera? No que você exagera nesse ciúme? Que também pode atrapalhar ele de... Ai, não quero, sabe? Me cansa. Esse fato de você agir assim, me cansa. Então, você fala, não, eu estou exagerando. O fato de ligar muito, né? Não sei se esse é o fato. De repente, toda hora de você ficar ligando, toda hora de você ficar no pé dele, sabe? De você falar assim, não, não quero que você faça serviço para a mulher. Isso é exagero. O exagero do seu ciúme. Entendeu? Então, é algo que você tem que trazer esse equilíbrio. Falar assim, não, isso está demais. Não, isso aqui é um fato. É isso aqui que ele faz, esse tipo de comportamento é um fato que realmente atrapalha. Mas isso aqui já é exagero da minha parte. E aí você começa a trabalhar essa insegurança dentro de você. Coisas que você precisa olhar para dentro de si e ver, sabe? Enxergar o seu valor, sabe? De como que você é uma boa mãe. Porque você não é uma péssima mãe. Você não é uma péssima esposa. Você tem esse lado que precisa ser consertado, né? Que precisa ser resolvido. Mas existe sim o lado da boa esposa, da boa mãe, né? E é isso que você tem que valorizar. É você entender que vocês estão há nove anos juntos, casaram há dois anos. Entender que o Cristiano escolheu você. Ele está com você. Então são essas questões que vai tirando as minhoquinhas da cabeça, né? O que vocês têm de positivo é que os dois querem mudar. Eu gostei, normalmente, quando a gente tem laboratório, quando um aponta o que o outro tem que mudar, o outro imediatamente já vem com ataque. Vocês não fizeram isso. Já é um grande passo reconhecer o que você tem que mudar. Agora não adianta só reconhecer, né? Tem gente que sempre reconhece, mas nunca muda. Então, o que eu vejo em você, Dayana? Esse exagero de ciúme afasta o seu marido. Você vê que ele te evita. Eu não evito a Cíntia. Pelo contrário, eu gosto de estar junto dela. Então, são essas coisas... Eu já vou falar com ele, tá? Fica calma. Mas você tem que se tornar uma mulher que o seu marido tenha prazer de estar com você. E é muito ruim quando todas as conversas giram em torno de uma cobrança. Às vezes, uma cobrança com razão. Às vezes, uma cobrança que não tem o menor sentido. Mas a cobrança tá ali. Sabe, ser áspera na forma de falar. Tudo isso você tem que começar a mudar. São ajustes que têm que ser feitos. Ajustes que nunca foram feitos. Então, precisa... Alguém tem que começar. E você, ô Cristiano? Sabe por que a sua mulher desconfia de você? Porque você dá motivos. Como é que ela tem que descobrir que você fez um trabalho pra uma mulher? Como é que ela tem que descobrir que você foi pra algum lugar e não avisou? Isso é muito ruim. Sabe, no nosso casamento, a gente sempre presta conta um pro outro de tudo. não porque ela me obriga ou porque eu obrigo a Cíntia a fazer isso. Não, não. Nós acertamos isso entre nós. Tudo é falado. Se eu for sair pra cortar o cabelo... Inclusive, tá precisando. O negócio tá feio aqui. Eu aviso, Cíntia. Eu vou lá cortar o cabelo. Não é porque ela fica em cima de mim. Tem que falar, tem que falar. Não. Eu faço questão de informar tudo que eu vou fazer. Se ela vai no mercado... Eu vou lá no mercado. Ela manda um WhatsApp, ela fala alguma coisa. Se ela for atrasar... Isso tá natural, né? Isso tá natural. É, não é uma coisa... Ah, se eu não avisar, eu vou dormir na casinha do cachorro. Se eu não avisar, ela vai ficar chateado comigo. Não, é uma coisa natural. Então, são ajustes que vocês têm que fazer que depois de um tempo, passa a ser algo natural. Então, ela vai começar a confiar em você porque você está fazendo por onde ela confiar em você. Não é assim... Ah, não. Nós nos amamos e você tem que confiar em mim. Isso não existe. Essa frase não existe. A confiança não vem só porque eu falei que a gente tem que confiar um no outro. Não. Confiança é conquistada. A Cíntia conquistou a minha confiança. Eu confio 100% nela. As atitudes que ela toma, que ela faz, fazem com que eu confie nela. E vice-versa. Então, os dois... Cada um faz a sua parte. Seja mais agradável, Dayana. Não estou tirando a sua razão em algumas coisas, não. Tanto que eu pontuei o que ele tem que fazer. Mas, se cada um fizer a sua parte, sabe, seguindo essa direção, não tem como dar errado, né? Eles querem fazer funcionar. E uma coisa também, Cristiano, com respeito à bebida, né? Que até você reconheceu isso, que às vezes você também é ríspido com ela, que você acaba sendo grosseiro com ela. Então, com respeito a isso, existe a questão da decisão. No dia que você decidir isso, sabe? Algo que vem realmente de você. Falar assim, não, eu não vou mais me entregar a bebida. Eu não vou me entregar mais a isso. Então, é uma decisão. Porque quem pega o copo, quem vai lá comprar a bebida, quem pega o copo e coloca a bebida na boca, é você. Mas, a partir do momento que você fala assim, não, eu não vou mais fazer isso. Sabe? E pensar na responsabilidade que você tem. A responsabilidade de uma família. A responsabilidade que os dois têm de ser exemplo para o filho de vocês. Vocês falaram com respeito a isso. Então, se vocês entenderem essa responsabilidade que vocês carregam, vão haver, vai haver esse momento de separar as coisas. Isso não. Isso eu não vou mais aceitar em mim. Não vou mais fazer isso. Não vou agir dessa forma. Não vou discutir na frente das crianças. No dia que eu estiver com muita raiva, vamos dizer que um dia você está assim, Cristiano, sabe? Você está ali com raiva, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro. Mas, o momento que, sabe? Ela falou alguma coisa que aquilo te deixou com raiva, mas a decisão que você fala assim, não, eu não... Deixa eu respirar, sabe? Não, vou falar. Eu vou ali. Daiana, né? Daiana. Daiana, eu vou ali. Já volto. Espera aí que eu estou... Senão, eu vou falar coisa que eu não quero. Sabe? É esse momento de reconhecer, sabe? Não, eu não... Se eu falar, eu vou falar besteira. Então, calma. E a Diana, sabe? Reconhecer. Não, espera aí. Então, ele está no momento que eu aticei ele. Falei coisa que não deveria. Quer dizer, os dois agindo dessa forma em conjunto, percebendo esses momentos, estando atento, se policiando. Então, são coisas que vão se resolver. São situações que vocês vão ver se, poxa, consegui. Sabe? É um degrau que vocês subiram. Poxa, consegui. Consegui não beber hoje. Consegui não brigar com ela. Ai, poxa, hoje eu consegui não deixar esse ciúme excessivo vencer. Eu venci hoje. Eu consegui controlar isso hoje. Então, são coisas que vocês vão conquistando. E valorize isso. Valorize essas conquistas. Dá mais você, Diana, que tem essa questão da insegurança. Valorize as suas conquistas. As coisas que vocês vão conquistando. E isso vai fortalecendo o casamento. E é legal falar de relacionamento, porque é assim que funciona. Não tem uma mágica. Ah, sabe? Eu vi naquele desenho, naquele filme, naquela novela, e lá era diferente. Pois é. Aquilo ali é tudo mentira. A verdade do relacionamento é isso aí. É construção. Eu reconheço o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que mudar, e vou me construindo. Vou construindo o relacionamento. Não é casou, tá pronto. Não, é uma construção. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas tudo que é bom, dá mais trabalho. Tudo que é bom, é mais difícil, entre aspas. Mas vale a pena. Eu gosto muito de falar de relacionamento, de orientar casais por conta disso. Porque é legal, porque cada um vai descobrindo coisas que não sabia ao próprio respeito. Sabe? Você descobriu, Dayana, coisas que você faz que o seu marido não gosta. Você descobriu, Cristiano, coisas que você tem que mudar. Isso é uma evolução. Ninguém nasceu pronto, não. Todo dia a gente tem que evoluir. Evoluir como marido, como esposa, como pai, como pessoa. Então, coloca em prática. Faz isso. Eu tenho certeza que daqui a um tempo, a gente vai colocar aqui o laboratório em loco, né? Isso. Que é quando o casal volta falando, olha, colocamos em prática e deu certo. É isso aí. Volta, se quiser assistir de novo, assiste de novo, anota que vocês colocando em prática, vocês vão ver resultado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho